via e-mail e as respostas. Para falarmos mais sobre esse tema, então a gente está aqui com a Camila Yoshibel. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, obrigada aí pelo convite. Eu estou sem vídeo, gente? Vocês estão me vendo? Eu acho que eu preciso permitir o meu vídeo. Deixa eu colocar aqui, Camila. Bom dia, Tati. Bom dia, eu estou aqui com o Rodaira, aqui, do ladinho dele. A Tatiane Kanashiro é nossa business operation, líder do projeto Generation Oracle para a Latam. Vai contar um pouco da com o pessoal da Job Game e dessa inovação da entrevista das cegas. Camila, queria começar te fazendo uma pergunta, né? Queria que você contasse um pouco sobre a plataforma da Job Game e como ela se diferencia do mercado para os clientes. Tá. Você vai abrir meu vídeo aí para o pessoal me ver? Ou não tem como? Só um minutinho, a gente já está abrindo, Camila. Tá. Então, enquanto isso, eu vou falando. Bom, obrigada a todo mundo que está aí nos ouvindo e assistindo, né, primeiramente. Eu acho que, obrigado pelo tempo, obrigado pelo interesse em querer continuar, colaborar e construir aí, promover principalmente o que valoriza as diferenças. Eu acho que antes de falar da Job Game, eu quero dar um passinho atrás e falar um pouco quem é essa... Oi, oi, oi. E entrar com a câmera, tá, Camila? Ah, oi, oi, oi. Todo mundo me vendo agora? Tá dizendo que você não... You cannot start your video because the host... Ah, você precisa me liberar. Video. Tenta agora, Camila. Calma. Aí, foi. Tá. Oi, gente. Aê! É melhor, né? Bom, é como eu estava falando, acho que antes de falar sobre a Job Cannon, acho que é importante falar quem é essa maluca aqui que nos fala, né? Até mesmo para entender aí como foi que surgiu esse conceito, como foi que surgiu essa tecnologia, a plataforma, né? Eu acho que tem um lado humano. Vocês vão notar que eu sou bastante humana, direciono bastante para o humano, principalmente para os candidatos, porque eu acredito que a gente parta depois na empresa. Então, assim, eu sou Camila Ioxabel, eu tenho uma baixa experiência no recrutamento e seleção, recrutamento de volume e operacional, que eu apoio na área do petróleo e gás, também de tecnologia. Então, assim, eu entendo as reais necessidades do recurso, da área de recrutamento e seleção. E como eu fui também em business partner, eu atuei muito tempo com o RH generalista, né? Então, acabo me envolvendo e entendendo aí as dores do candidato, do recrutador, do gestor, principalmente aquele gestor que não tem tempo para conversar, para fazer aí uma entrevista com os candidatos. Em 2016, eu desenvolvi a JobCan, nascei a JobCan, né? Eu estava fora do país, estava na Nova Zelândia. E quando eu estava lá, eu participei de um processo para a Nivea. E eu queria muito trabalhar na Nivea. Só que na ocasião, a vice-presidente da área queria conversar comigo. Era uma quarta-feira, ela queria conversar comigo uma quinta. Óbvio que eu estava na Nova Zelândia, eu não ia chegar em tempo. E isso aconteceu naqueles cinco segundos aí, no momento de frustração. Só que depois de... Cara, pera, para, pensa. Os processos de recrutamento e seleção, né? Eles são arcaicos. As pessoas não são bichas além de um pedaço de papel. Eu estou aqui, quero fazer um vídeo, mas não tem uma plataforma adequada para eu gravar um vídeo. Foi aí que nasceu a JobCan. Então, eu juntei aí na época, em 2016, fora do país, querendo voltar com o meu país e ter aí uma oportunidade profissional. Eu estava com um chapéuzinho de desempregada. Mas eu também conheço bem os GAPs, porque eu, durante muito tempo, tive um chapéu de recrutadora e de gestora de recursos humanos. Voltei para o Brasil e lancei a JobCan. Então, o que é a JobCan? A JobCan é uma plataforma online de desempregos. Nós não somos o ETS, nós não somos um sistema. Acho que é um dos motivos que, até mesmo essa parceria da Oracle, está sendo muito bacana, porque nós somos complementares, nós vamos juntos. Então, a gente faz com que o candidato seja visto além de um pedaço de papel. Então, antes de até mesmo falar de tecnologia, eu quero trazer algumas questões aqui para quem está nos vendo. Você pode passar o slide, por favor? Eu vou trazer uma imagem para vocês, que é até mesmo para levantar aqui um momento de conscientização sobre o viés inconsciente. Eu acho que algumas pessoas já conhecem essa parábola, ou verdade, eu não sei se essa historinha é verdade, mas um pai e um filho sofrem um acidente, alguém chama a ambulância, o filho vai para o hospital, quando chega lá, o médico mais competente, a pessoa mais competente lá do setor, olha para o filho ferido e fala, poxa, é meu filho. O que vem na cabeça, muitas vezes, da gente, para aquelas pessoas que ainda não conhecem essa parábola? Ah, se ele estava com o pai, quem é o médico? O que será a outra pessoa? O pai é gay? Ah, não, será que ele tem dois pais? Então, passa por tudo isso. Pode passar um slide, Odair. Mas a maioria das pessoas não vem, que pode ser a mãe, que a médica mais competente daquele hospital é uma mulher. Então, aí você pode passar mais um slide, Odair. E aí, com isso, várias, algumas marcas aí que já se retrataram, mas a gente traz algumas coisas aí de mercado mesmo, né? Tipo, aqui vocês podem ver que tem um garoto branco com um tigre e o garoto negro tem uma mensagem mega racista, tipo, eu não estou conseguindo ler e eu esqueci, como é em inglês, mas tipo, like a monkey, like a tiger. Isso faz sentido, né? Acho que essa também, como é que eu posso falar? A mulher é, com o perdão do meu linguajar, mas assim, é bunda, é um objeto sexual e isso já está mudando também. Essa da dor foi um escândalo, tipo, a moça tira a camisa e aí aparece uma mulher branca. Então, assim, são vieses que muitas vezes a pessoa não pensa, a gente não pensa. A gente tem esses vieses, pode passar mais uma. Então, daí, ele está enraizado em nós, seres humanos, né? E o que é mais importante para as pessoas é que elas tentam, a gente precisa entender o que está o vies inconsciente para que a gente possa tratá-lo e que ele não gere um preconceito. Então, eu trago algumas imagens também, né? Quem você confia mais para gerenciar a escola do seu filho. Então, aí vocês pensem, né? Pode passar mais uma daí, só para um momento de reflexão. Quem você confia mais em uma viagem de avião? Gente, eu fui para a Califórnia mês passado para um evento da Oracle e a gente trocou de avião e de uma cidade dos Estados Unidos para São Francisco, a piloto foi uma mulher, né? E assim, eu achei o máximo. Mês passado, eu achei o máximo, mas há dois anos, quando eu peguei um voo para Recife, que era uma mulher, e eu vi que era uma mulher, eu, Camila, parei e falei, caraca, e agora é uma mulher? Então, é algo que a gente vai identificando. Opa, peraí, por quê? É uma mulher? Ela é meio descompatível para ela ser mulher? E a gente vai identificando, a gente vai tratando para que essas coisas sejam naturais, né? Pode passar mais uma, daí, trago aí, acho que esse é o último, né? Vamos supor que tem uma pessoa gravemente ferida, né? Com uma grave doença aí na sua família, quem você confiaria mais? O estereótipo do homem e da mulher, novamente, e aqui nesse caso, o homem negro. Ainda existe, infelizmente, em muitos casos de pessoas que acreditam que uma cor da pele pode impactar no potencial da pessoa. Gente, isso é medíocre. Isso é medíocre, né? Pode passar, Alda, aí. E aí, por último, que eu vou fazer o gancho aí da entrevista às cegas, de quem vê cara não vê potencial, acho que quem não ouviu falar, busquem no Google sobre a Boston Symphony, eles fizeram uma audição às cegas, né? Porque sempre tinham muitos homens nos processos aprovados de musicistas, e aí eles decidiam fazer uma audição às cegas, e aí 50% dos aprovados foram mulheres. Então, isso, a entrevista às cegas, essas metodologias cegas, não é coisa do século XXI. Já vem falando, já vem, Harvard já vem aí provando que é, sim, muito importante a gente olhar para o potencial da pessoa ao invés de razões tenenciosas, né? Cor da pele, gênero, raça, credo, cor, religião, quem vê cara, literalmente, não vê o potencial, tá? Então, assim, eu acho que eu fecho a parte do que é a JobCamp com isso, né? A JobCamp, a gente tem uma possibilidade de gravação de um vídeo de entrevista sem o blind, né? Sem a entrevista às cegas, e nesse ponto a gente já consegue ser desenhados para evitar o viés inconsciente, porque a gente aplica uma inteligência para manquear os perfis aderentes. Então, quem vai estar lá no topo vai estar do ranking, né? Vai estar com suas habilidades e competências, não com seus, por outros fatores, né? Mas nós também temos essa opção aqui da Boston Symphony, né? A entrevista às cegas, né? Então, a opção de recrutadores, as empresas aí, fica um convite, né? Fazer aí uma metodologia que a Oracle utiliza também, que é colocar avatares, a gente coloca tudo automatizado, claro, avatares no vídeo, distorcer a voz e apuntar os dados do profissional, para que o recrutador só conheça esse profissional quando ele aprova para uma próxima fase do processo. Então, isso é a JobCamp, né? Tudo como uma plataforma de emprego. Respondi, não fui longa, fui clara aí nas analogias? Não, foi bacana. Aproveitando aqui, eu queria também que a Tassiane contasse um pouco sobre o GNO, o programa aqui da Oracle, Oracle Generation, e que complementa esse bate-papo nosso. Tassiane, conta um pouquinho sobre o GNO. Pessoal, bom dia. Meu nome é Tassiane Tassi Kanashiro. Hoje, eu lidero, então, o programa Generation Oracle, o GNO, aqui na América Latina. E a gente foi desafiado pelo nosso presidente Brasil e o nosso presidente da América Latina, para desenvolver algo que pudesse mudar o nosso ambiente, que pudesse trazer a diversidade e também trabalhar com a inclusão. Então, quando a gente estava desenhando, esse foi um programa que foi super bottom-up, então, quem criou foram pessoas fora do RH, nós, foram em cinco pessoas, todos de distintas áreas, e a gente batia muito forte em alguns vieses que o próprio RH tinha, que é normal. Então, por exemplo, o inglês... Deixa eu falar agora, então, todo mundo tem, tá? Vieses. Todo mundo tem. Exato, todo mundo, não é... É a pessoa RH, não, não, RH... Não, 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 mas os vieses que eu digo específicos do RH, por exemplo, para trabalhar na Oracle precisa de inglês. Então, a gente foi quebrando, por a gente não ser do RH, a gente ficava batendo, mas é necessário mesmo? Eles precisam de RH, de... Os estagiários precisam de inglês para trabalhar na Oracle? Por que que é um fator decisivo, ele ser inglês fluente? Então, a gente foi, por essa cultura bottom-up, né, da gente trazer o projeto e as nossas ideias, a gente foi eliminando alguns desses vieses de carreira. Não, tem que ser carreira técnica. Por quê? A gente não consegue ensinar o candidato, os hard skills, né, as competências necessárias para executar a atividade que a gente precisa, o que a gente precisa é de gente conectada com os nossos valores. A gente trabalha com seis valores hoje na América Latina, e então o nosso processo inteiro de recrutamento foi baseado em extrair esses valores, em saber as atitudes que a gente esperava desses candidatos. E aí, a Joveca, a gente tem um funil, né, de... A gente desenhou um funil para o processo de recrutamento, e lá em cima a gente colocou que a gente tinha que abrir oportunidade. Então, a gente não sabia como a gente ia fazer isso, a gente falou, a gente tem que abrir a inscrição, a gente tem que abrir a primeira oportunidade de todo mundo que tem vontade de trabalhar na Oracle, poder participar do processo e não apenas se inscrever. E aí foi aí que foi um momento muito de conexão, um timing muito grande com a Camila, a gente falou, por que a gente não pode usar a Geopcam? A gente já conhecia a ferramenta, né, da Camila, e aí a gente falou, é dessa forma, é a tecnologia ajudando o RH a ser diverso, o RH a se inovar. Então, na verdade, a gente fala sempre que a inovação no RH não vem só da tecnologia, vem também desse mindset, vem também da mudança de entender que a gente tem que eliminar esses bieses. Então, a tecnologia foi uma super ferramenta para a gente, hoje a gente tem esse... A gente, então, identificou que... O que a gente queria, então, era empoderar, era desenvolver os talentos aqui, os novos talentos aqui na Oracle, e aí a gente trouxe também o tema... Então, a gente vai trazer um monte de gente diversa, mas como que a gente vai fazer para incluir essas pessoas no nosso dia a dia? Como que a gente vai fazer para incluir eles, pessoas de diversas carreiras, de diversas gerações, na operação da Oracle? E aí a gente pensou num job rotation e uma mentoria, né? Então, o job rotation, ele tem a oportunidade de experimentar diversas áreas, conhecer diversas equipes, diversas pilares que a gente tem aqui dentro. E durante todo esse processo de 12 meses de rotação, ele tem um mentor que acompanha, ele traz identificar, bom, então, quando você passou por essa área, você tinha essa dificuldade, nessa área o que você está sentindo, o que você sentiu de congruência com essas atividades. Então, o mentor ali ajuda a mediar e a incluir também nas atividades do dia a dia. E aí a gente tem um período nos últimos seis meses que a gente chama de De Volta às Origens, que é como o programa é de 18 meses, então 12 meses de rotação, e os últimos seis meses, que é esse De Volta às Origens, que a gente dá a oportunidade deles de voltar para uma área que eles gostaram e tentar ser absorvido. Então, é um jogo de duas pontas, onde o gestor também identifica a possibilidade de contratar aquela pessoa como funcionário Oracle, e também do Geno se mostrar capaz, se mostrar identificado com o dia a dia do trabalho. E assim a gente falou, bom, então a gente vai ter pessoas que querem trabalhar nas áreas, não vai ser simplesmente uma absorção porque precisamos contratar os estagiários que a gente desenvolveu. Então, a gente encontrou essa possibilidade aí de desenvolver. E aí eu acho que o mais interessante é o porquê, por que a gente fez tudo isso? Porque a gente realmente acredita, o nosso propósito aqui da Oracle América Latina é transformar o mundo empoderando as pessoas por meio da inovação. Então, a gente realmente acredita que para a gente poder trazer inovação para toda a América Latina internamente na Oracle, não só para os nossos clientes, a gente precisava sim trabalhar com pessoas diversas, com pessoas que pudessem dar diferentes ideias, diferentes projetos. E a gente encontrou, então, em todo esse modelo, uma forma muito legal de desenvolver essas pessoas. A gente trabalha com três pilares, então tem o pilar de recrutamento e seleção, que é focado em diversidade. Então, a gente teve o cuidado de entender o que era a diversidade, estudar a diversidade, usar ferramentas como a Camila, outras ferramentas que ajudou a gente a extrair esses valores. Fizemos um assessment também em relação à tecnologia aqui presencial. E a gente só conheceu eles presencialmente, a gente não sabia quem que era, o que eles faziam, a gente não teve acesso aos currículos. Então, foi super interessante, nesse primeiro momento, alguém ia se apresentar e falava assim, ah, meu nome é não sei o quê, eu faço, eu estudo isso. Aí a gente, ah, que legal. Aí ele, é, mas eu já estou formado em química. Aí a gente, nossa, que interessante. Como assim, vocês me chamaram aqui presencialmente, não tinham lido nem o nosso currículo. Então, eu acho que isso mostra que a gente realmente conseguiu atingir o objetivo do primeiro pilar, que era a diversidade. Aí o segundo pilar, a gente, então, trabalha com job rotation e mentoria, que é toda a inclusão, né? Toda a oportunidade de identificar o dia a dia da Oracle e como que você se encaixa nele. E o terceiro pilar é uma comunidade de colaboradores. Então, a gente tem o apoio na América Latina de 250 pessoas voluntárias, entre mentores, guardiões. Então, toda a área de rotação existe um guardião entre todos os papéis que estão envolvidos com os genôs para apoiar. Então, a gente encontrou ali também pessoas envolvidas com esse mesmo propósito de desenvolver talentos aqui dentro, né? De dar oportunidade de pessoas de diversas universidades. Então, a gente falava bastante de top university, né? Então, as universidades mais tops do mercado. Todo mundo ia buscar os talentos ali naquela. Então, e aí o que sobrava, todo mundo... É, então eu faço o meu programa de estagem nesse período porque geralmente depois só sobra gente ruim. Mas que gente ruim dessas universidades, né? E aí, quando a gente abriu para todas as universidades, a gente viu uma gama enorme de potenciais talentos que o mercado não estava nem olhando. O mercado não estava nem dando oportunidade. Então, a gente... O nosso maior orgulho hoje é de falar que essa abertura de portas para pessoas que não falavam inglês, pessoas de diferentes universidades, pessoas de diferentes regiões. Então, teve uma... Nós temos uma aqui no Brasil que... Que é de outro estado e pediu para a universidade fazer o TCC à distância para poder trabalhar na Oracle. Isso é conexão com os nossos valores. Isso é conexão com a empresa. Trabalhar aqui porque ela queria. A gente tem o caso também de um cego no México. O México, se vocês não sabem, aqui na América Latina, o único país que existe lei de inclusão é o Brasil. Então, nós somos os únicos países que temos cotas, né? Para pessoas com deficiência. Então, para o México foi um grande avanço. Hoje eles trabalham... Eles têm uma mentalidade totalmente diferente de inclusão. O que é inclusão? Não só no bate-papo, né? No bate-papo de diversidade, se não no dia a dia, na vivência. Então, eu acho que para a gente é um super orgulho poder contar com a JobCamp nesse processo foi incrível. A gente fala que é uma super parceria que a gente fez com a Camila, com todo o pessoal da JobCamp, justamente porque a tecnologia foi usada ao nosso favor, foi usada a abertura de oportunidades. A gente recebeu 6 mil inscrições na América Latina, como que... Na América Latina não, desculpa, só no Brasil. Então, no Brasil a gente recebeu 6 mil inscrições. Como que manualmente a gente abriria oportunidade para 6 mil pessoas? Impossível. Mas as 6 mil pessoas receberam o link para participar da JobCamp e pôde participar da primeira fase. Então, a tecnologia vem justamente para dar essa abertura de oportunidades e a gente poder contar com a diversidade na nossa empresa. Bacana pela explicação. Agora, conta uma coisa para a gente. Com esse modelo utilizado de entrevistas às cegas, como foi os gestores da Oracle recebendo e reagindo a esse processo? Na hora que você abre qual é o candidato, deve ter feito às cegas. Porque é uma mudança de conceito também. Uma coisa é você estar frente a frente com o candidato, outra coisa é você fazer às cegas e de repente aparece um candidato da sua frente. E aí, qual é essa reação? Como é essa mudança cultural? Gente, foi realmente incrível. Foi algo que a gente... Eu acho que foi uma discussão que ela podia até ter... Podia existir, mas aí foi quando todo mundo se conscientizou da necessidade das entrevistas às cegas. Então, a gente vê esse movimento de toda uma empresa pensando nisso, cargos de gestão sendo avaliados com entrevistas às cegas, com o processo da JobCamp. Então, hoje a gente percebeu que foi um estralo. A gente fala que talvez tinha alguma mensagenzinha no nosso ouvido, mas foi quando todo mundo realmente pensou, olha, a gente precisa disso, porque senão vai cair na famosa politicagem, ou nas contratações erradas, para cargos errados. E quando a gente percebeu isso, isso vem da mensagem do nosso presidente, do Rodrigo Galvão, que ele falou, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa pegar pessoas, a pessoa mais capacitada para o cargo, e não por que a gente está colocando aquela pessoa. Não, é a pessoa capacitada. Então, literalmente, os valores e como aquela pessoa pode atuar naquele cargo em específico. Então, eu acho que até em relação a toda... A gente utiliza todos os sistemas de gestão aqui, mas como que a gente pode usar essas informações às cegas, então, também não levando em consideração tudo isso, para tomar essas decisões. Então, foi super interessante. Foi algo que realmente mudou o mindset de toda uma empresa. Bacana. Pessoal, a gente está recebendo algumas perguntas aqui por chat. fique à vontade de estar encaminhando. Daqui a pouco, a gente vai abrir para a gente fazer esse bate-papo de perguntas dos participantes. E, Camila, conta para a gente um pouco de qual é o impacto cultural que esse processo traz no dia a dia do cliente. E qual o principal desafio que uma empresa tem ao implantar esse processo de entrevistas às cegas? Eu costumo falar que nós somos a porta que vai abrir e incluir. Desculpa, que vai... A porta que vai abrir e as pessoas diversas vão entrar. Mas é muito importante que a organização inclua essas pessoas. Que é basicamente o que a Tassi falou aí. Não adianta com os gestores, a recepção, a questão de ver o potencial. Porque não adianta convidar para a festa e não chamar para dançar. Então, é muito importante que as pessoas, que os gestores... Seja top-down, que os gestores comprem essa ideia, que os gestores disseminem essa... E caso não haja uma cultura ainda diversa, né? Por diversos motivos, né? Que seja implementada. Tudo é muito aos poucos, né? Eu escutei de um cliente e disse que ia falar, Ah, então, é porque no interior a gente trabalha com algumas coisas operacionais, né? De... Ah, gente, de cana-de-açúcar. Então, assim, é muito braçal. Então, as mulheres, elas não se sentem... Muitas vezes não se sentem com o fato. Beleza, tem mulher que não quer. Mas quem diz que tem mulher que... Que todas as mulheres são iguais. Então, acho que ia quebrar alguns paradigmas, né? Todas as mulheres são iguais de não querer, né? Voltar. Não, beleza, vou lá pegar nessa enxada. Porque eu posso. Por que não? Porque eu sou mulher. Então, acho que é quebrar esses paradigmas. É um trabalho de formiguinha, mas uma vez que esse formigueiro, ele ganha força, a gente consegue aí impactar muito. E eu costumo falar que não é só um impacto social. Trazer inclusão não é um impacto social que a organização vai causar na sociedade. Não é só isso. É isso também. E isso é a nossa bandeira. Mas as empresas plurais, elas lucram 33% a mais. Quem está falando não é a Camila, é a McKinsey. Então, há um impacto financeiro de lucro, imagina, 33% a mais lá no caixa, porque você optou, aí você que eu falo, gestores, né? Não compraram aí que teve diversidade em sua totalidade, ela impacta na cultura e ela gera consequentemente mais lucro para a sua organização. Então, acho que é isso. Hoje, a Diabica, ela é uma portinha. A gente abre essa portinha para que as pessoas diversas, elas entrem nas organizações. Mas é muito importante que a empresa, ela esteja aberta para convidar esses profissionais aí para dançar. Legal. Bacana. Tati, você comentou um pouquinho sobre a implantação do modelo da diversidade. Eu queria saber quais os resultados que isso traz para as empresas de diversidade cultural. Você falou de várias universidades, de um público diverso. Qual que é o impacto que isso tem trazido para a Orbiton? Enorme. A gente hoje, aqui na Oracle, a gente trabalha com cinco pilares de diversidade, né? Então, a gente tem a questão de mulher, a gente tem gerações, pessoas com deficiência, LGBTQ+, e raça e etnia. Então, a gente hoje tem iniciativas todas em relação a esses pilares, mas no Genoa a gente conseguiu atingir esses pilares. Então, eu acho que não só como objetivo mesmo nosso, que era realmente trabalhar com foco na diversidade, mas essas pessoas, eles... é incrível, gente. Eles têm ideias, assim, eles pensam de uma forma muito, muito, muito diferente do que a gente estava acostumado no nosso modo operante aqui hoje em dia. Então, eles falam, mas por que não pode fazer isso? Dá para fazer isso assim? Aí, a gente... A gente nunca tinha pensado. A gente estava três voltas fazendo o negócio. Eles falam, mas por que a gente não faz assim? Mas não dá para a gente fazer aquilo? Então, a gente percebe que no dia a dia, quando eles estão envolvidos com as áreas, envolvidos com os projetos transformacionais, então, todos eles na América Latina hoje, eles atuam em projetos transformacionais, ajudam a transformar a nossa cultura ainda mais. E eu acho que o grande resultado disso é realmente essa inovação, e não no sentido de inovação e tecnologia, né? Acho que as duas coisas, elas são relacionadas, né? De uma forma de que, às vezes, para fazer inovação você precisa de tecnologia, mas na inovação do modo de trabalhar, inovação na agilidade, inovação na forma de se expressar. Então, a gente aprende muito com eles, muito, muito, muito. Como eu disse, não só aqui no Brasil, em todos os outros países, a gente tem que... Eu recebo alguns feedbacks de toda essa comunidade, né? E eles falam, tá assim, é brilhante isso, porque é um grande refresh para o nosso mindset, para a nossa empresa, que por tanto tempo foi realmente vista como uma empresa um pouco mais quadrada, né? Um pouco mais... Uma empresa tão... Naqueles famosos dinossauros, mas como que a gente é dinossauro se a gente consegue trazer um programa tão inovador assim em 3, 4 meses. Então, a gente percebeu que a gente tinha, a gente tinha no nosso DNA essa agilidade, a gente só precisava de alguns, também de alguns gatilhos externos, né? Então, eu acho que os resultados hoje são incríveis, a gente está conseguindo impactar não só internamente, se não outras empresas, eu recebi diversas empresas para fazer bench sobre o programa, para entender como que a gente fez o processo a cegas, como que a gente está incluindo eles no nosso dia a dia, não só aqui no Brasil, no Chile, também no México. Então, assim, para o impacto, além do interno, que está sendo gigantesco para a nossa cultura, o externo a gente também já está começando a sentir. Então, o que eu deixo a gente de mensagem em relação aos resultados é que tem alguns resultados que a gente não pode medir, não são simplesmente KPIs, não são simplesmente métricas de 0 a 10, né? Se não todo esse clima organizacional, se não toda essa transformação da cultura, e que ela, por um momento, ela é subjetiva, mas a gente sente o impacto dessas pessoas. Outro dia eu recebi uma mensagem muito linda, eu quase chorei, assim, falando, Tassi, que incrível que é ter essas pessoas aqui, porque a gente sente que tem sempre espaço para mais um. Eles estavam sentados numa mesa, aí chegou uma pessoa de fora, ele sentou junto com eles para conversar um pouquinho, e aí essa pessoa acaba tirando uma foto e me mandando, falando assim, é incrível ter eles aqui. Então, o impacto disso para a nossa organização é gigantesco. Então, para a gente, é um super ativamento que a gente conquistou como organização mesmo. Legal, bacana. Já chegando algumas perguntas aqui, Camila, eu queria que você me ajudasse com duas delas. Acho que uma mais simples, que foi a Mônica Barciela que mandou. Para ela, não ficou claro se o gestor também faz entrevistas às cegas. Em que momento o candidato é pessoalmente, antes do RH encaminhar os finalistas? Como funciona? Você consegue compartilhar o vídeo, o turno? Eu vou compartilhar, sim. Se puder ir respondendo a questão, ela vai colocar aqui na tela. Então, fica opcional para o recrutador. Então, vamos supor, como é que funciona? A JobCamp é uma plataforma de empregos, você vai lá, pode postar a vaga dentro da JobCamp, como convidar os perfis onde vocês quiserem, em outras plataformas que a gente gera o link. Quando esse candidato grava o vídeo, o recrutador vai receber com o avatar. Você pode compartilhar esse vídeo para análise do gestor, com ou sem o avatar. Se você aprovar a pessoa e compartilhar o vídeo ou entrevista dela já aprovado, o gestor, óbvio, vai ver a pessoa como ela é. Mas, se você não aprovar de imediato, gostou do perfil e quer que o gestor avalie também as cegas, é possível. Então, tem as duas formas, né? Tanto com e como sem avatar. O Adair compartilhou agora a tela. Isso aqui é um pouquinho do que eu estava explicando. Lá está a vaga. Nós já somos mais designer para redes de URVS, porque você já vê aqui o score, né? Que a gente faz o match. Quando eu vou assistir o vídeo, é esse o avatar. Vocês não estão escutando o áudio, mas a voz a gente distorce também. Então, quero aprovar esse candidato. Aí sim, vira a tela e aparecem todos os dados da Karina, a Karina, a voz da Karina. É o The Voice, gente. É a mesma coisa do The Voice, né? Então, tem a opção de usar com o vídeo, né? Com as cegas desse formato, que eu acho super legal as nossas posições. Ah, não pode mais reprovar uma vez que você aprovar. Então, minimamente, você vai ter que conversar com a pessoa. Você pode fechar o daí. Camila, eu não quero contratar de imediato, mas eu quero falar com essa pessoa, né? Ligar para a pessoa, fazer um Skype com a pessoa. Na verdade, nem precisa de Skype, porque dentro da Job Can tem até uma novidade que a gente trouxe. A gente também tem uma sala de bate-papo ao vivo. Então, já faz tudo por dentro da Job Can mesmo, né? A entrevista. E aí, você só vai gerenciar a expectativa desse candidato conversando com ele quando ele for realmente aprovado. A gente aconselha, quando eu mostrei lá do reprovar, né? A gente aconselha que, minimamente, você entre em contato com essa pessoa, porque, imagina, você estava gostando do que você estava escutando, aprovou, viu a pessoa, mudou de ideia? Então, é justamente isso. A gente lhe saber, identificar qual foi o viés que fez, porque eu não quero mais a reprover, mas não, passar mão no telefone e bater um papo com essa pessoa. No caso da Oracle, eles fizeram um processo totalmente disruptivo. E nós temos outros clientes também, a Raizen, eles também fizeram as cegas 100%. Então, como foi que eles fizeram isso? Convidaram as pessoas que eles aprovaram as cegas, eles não aprovaram ninguém. Oi, Camila. Oi? Camila, deixa eu aproveitar que você está falando de uma empresa. Uma das perguntas foi da Camila Martins, tá? Que ela perguntou se a gente tinha um exemplo de uma indústria de grande porte e que tenha aplicado isso em nível operacional. Foi esse caso com o pessoal da Raizen? Não, ainda não, mas a gente está com alguns projetos bacanas com a Raizen. Na Raizen, a gente fez algumas, a gente está com outras vagas abertas agora também com as cegas, mas não a nível operacional ainda, tá? Contudo, o que é que a gente orienta? Cara, faz a entrevista, não quer fazer cegas, faz normal, porque já tem o ranking que já é a paisagem para reduzir os viés, né? A gente não tem o mesmo caso ainda de operacional, mas tem algumas indústrias utilizando a Jovem Cancim, tá? E aí, no caso, só notando, no caso da Oracle, a Oracle, ela decidiu pegar o convidou, me corrija, tá? Se eu estiver errado. Convidaram 30, 40 pessoas, totalmente as cegas, colocaram essas 40 pessoas dentro de uma sala, chegam lá, aí sim descobriram quem é, e aí já provou aí os 15, né? Que, inclusive, tem mais mulheres do que homens. São sete mulheres e... Corre a edita? Nove mulheres e seis homens. Nove mulheres e seis homens. Olha só! Gente, isso é maravilhoso! E assim, não só esse viés, né? De mulher e homem, mas eu acho que também gerações. Então, a gente recebeu... Gente, a gente recebeu aqui na Oracle, vou contar um pouquinho desse processo. Então, foi seis mil inscrições, aí a gente quebrou para a fase da Jovecam, para a segunda fase, que foi o teste de valores. 500 candidatos, e desses 500, a gente chamou 67 para participar aqui presencialmente de uma dinâmica. Na dinâmica, foi super interessante. A gente recebeu uns casos, assim, a gente recebeu, por exemplo, um homem de 40 anos, que ele levantou a mão e falou assim, gente, olha que legal, eu e minha filha se inscrevemos, a minha filha tem 18 anos, eu passei para a fase presencial, ela não. Então, em teoria, quando a gente pensa, a gente fala assim, eu acho que, bom, essa pessoa de 18 anos tem muito mais chance de passar no estágio. E como a gente não sabia quem eles eram, acabou vindo o pai, dela que está 40. A gente tem dois estagiários de 65 anos aqui no Brasil, outro de 43 anos no México também. quando a gente chegou, quando eles chegavam, apareceu, por exemplo, vai, não é como, a gente abriu o dress code, porque geralmente, coloca, vem esse vestido ou tal, ou não coloca, enfim, mas geralmente tinha, a gente tinha esse costume, e aí, quando a gente abriu, foi super interessante, porque as pessoas vieram vestidas delas. Então, apareceu menina de boné, apareceu de calcadinho, foi super interessante a forma que a gente enxergou isso, a gente enxergou isso e falou assim, olha como é interessante ver a pessoa como ela é, ver o que ela quer trazer para o trabalho, é ela. Então, a gente, no assessment mesmo, a gente percebeu o valor de ter aberto essa oportunidade para todo mundo, de poder ter dado a chance de participar presencialmente aqui e a gente conhecer eles aqui no dia. Camila, chegou uma outra pergunta, até acho que um pouco dentro do que a Tassi estava colocando, de um participante, ele falou o seguinte, se tivermos uma empresa que precisa selecionar pessoas com alguma característica, porque ela falou da idade, chegou um estagiário de 40 anos, talvez as empresas não estejam preparadas para um estagiário de 40 anos, ou eu quero contratar uma pessoa que tenha olhos verdes. Você consegue fazer algum ajuste desde na seleção da entrevista do Cegas? Não entendi, querer contratar uma pessoa com os olhos verdes? É, um exemplo, se eu quiser uma característica física, se eu quiser idade, a gente ajuda a fazer um... A gente não trabalha com isso não, a gente está aqui para fazer o contrário, vamos trabalhar com isso ali, ó, a gente vai dar um contorote, não! Mas tem uma pergunta que... Não, a gente orienta não divulgar porque justamente a gente quer falar, a nossa bandeira é justamente quebrar esse paradigma aí de físico, tá? É, óbvio, eu acho que pode fazer o contrário, tem nem todas as empresas que estão preparadas para receberem, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, né? Então, acho que pode fazer o contrário, né? Então, óbvio que a gente tem esse entendimento, tem todo o preparo, não adianta, vou receber um PC desse e não ter uma rampa para ele subir, então, óbvio, mas aí são outras questões que são analisadas durante a avaliação, né? Se vai para frente ou não vai com essa pessoa, mas o que eu oriento é não fazer divulgações a preferir os homens, preferir os homens, ou idade, ou para menos, ou até mesmo, para mais até, até ok, que às vezes é uma campanha de conscientização que a pessoa faz e não é ok, né? Então, estamos contratando pessoas com 40 a mais, né? Tem inclusive plataformas, a Matur Jobs que trabalha com isso, faz diversos trabalhos maravilhosos aí, então, assim, do 40 a mais, ok, uma divulgação, mas, assim, evitem ao máximo fazer postagens, tem até um slide, Altaí, se você puder até voltar lá no meu slide e ir passando, tem um slide que fala justamente sobre isso, muitas organizações, elas querem atrair a diversidade, mas a forma que elas comunicam, espanta, então, às vezes você vai contratar uma pessoa de tecnologia, você, ah, quero trazer mulheres, pode ir passando, pode ir passando, depois, pessoal, posso compartilhar essa apresentação e mais material com vocês, tá? Os cinco tipos de mulheres, pode ir passando, pode ir passando, pode ir passando, tem, pode passar, pode ir, pode ir, ali tem um, pode ir, pode ir, pode ir, tá quase lá, pode ir, pode ir, pode ir, mais, aí, 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 atrair pessoas, então, onde eu quero chegar? A gente, a gente, nós, seres humanos, a gente quer se esperar, tipo, eu tô desempregada, ou estou em transição de carreira, eu preciso de se que pertence a essa organização, né? Então, aí, a gente vê algumas empresas que publicam vagas, ah, contratamos desenvolvedor Robbie Ray, eu saí o Superman, ou então, ah, eu quero contratar o Ninja, qual a probabilidade de uma mulher boa naquilo que faz se candidatar a uma vaga dessa? Qual a probabilidade de um LGBT se candidatar? Entendeu? Ou então, só usam, na toda a comunicação, pessoas brancas, cis, qual a probabilidade de um negro se sentir pertencente a uma empresa que só se comunica, que hoje a mídia, a internet é tudo, A gente tem um, a gente tem um presente, foi eleito pela internet, não é a internet que tem força, é muito bacana, a gente precisa se unir com isso. Então, qual a probabilidade de uma pessoa se sentir parte? Então, o cuidado, a forma como você, a gente se comunica, é muito importante. Então, evitar, dizer, ah, tem que usar X, ou o que, da edital, ou mulher, ou homem, porque não é muito bacana. E aí, pensando nisso, eu vou até dar uma dica para vocês, pode passar, Odair. Tem até um site nos Estados Unidos, os Estados Unidos já está bem, não nos lus aí à frente da gente, que é o Textil. O Textil, infelizmente, não tem em português, mas você vai lá, você coloca o descritivo da sua vaga e ele muda as palavras para ficarem de acordo com o, com a linguagem mais bacana. Então, por exemplo, maravilhoso, Olson, o que é que isso quer impactar? Ninja, vamos supor, procura um ninja de desenvolvimento. Ele troca um ninja por outra coisa, no caso, em inglês. E é justamente isso, a comunicação, a employer brand, a forma como a empresa se comunica e atrai os talentos, faz total diferença. Então, acho que isso aí fica a dica depois, quem quiser pesquisar sobre o texto, é muito legal. Quem sabe aí surja um texto para o Brasil, acho que seria bem legal. Bacana. Tassi, conta para a gente como é que foi após a seleção desses candidatos, qual é a sensação e o valor que a órgula transmite para o candidato usando esse modelo? Você deve ter tido algum feedback? Como é que é isso? O cliente, ele vai lá, aplica a entrevista das cegas, seleciona a pessoa por ali. Que sentimento que esse candidato transparece para a organização? Eu acho que o grande, a grande, a palavra é essa conexão mesmo dos valores, né? Então, eles sentem que eles foram selecionados justamente pelo que eles são, pelos valores deles. E hoje, isso se reflete, é muito legal, porque isso se reflete até na conversa que eles têm hoje em dia. existem alguns casos aqui de pessoas que eram, por exemplo, um dos nossos genôs estavam contando para a gente que era camelô antes dele começar a estudar, né? Porque é para ajudar em casa. E aí, ele falava que quando ele falava isso nas entrevistas, as pessoas não viam com bons olhos, né? E aí, ele falou, mas eu só queria mostrar que eu comecei a trabalhar cedo para ajudar a minha família. e isso é um valor, né? Então, assim, o que a gente, o que, às vezes, como a pessoa se expressa, acaba impactando na nossa decisão, né? No nosso, no nosso, nesse viés, né? Que a gente tem. E eles, hoje, têm uma conexão muito grande com a nossa empresa. Eles ficam, hoje, eles estão aqui há cinco meses e eles têm mais, é um programa de dois meses. Então, eles têm um tempão ainda aqui pela frente e eles ficam, ah, será que a gente vai ser contratado? Não, eu quero muito trabalhar na Oracle. Mas tem como eu ficar na Oracle? Então, a gente vê que eles querem trabalhar aqui porque a gente permitiu que eles fossem quem eles eram dentro da nossa empresa. A gente não quer encaixar eles nas caixinhas, né? Então, não adianta a gente trazer gente de pé e colocar eles nas caixinhas que a gente quer que eles sejam. E isso reflete muito nessa conexão com a gente, com o que eles, eles estão trazendo de inovação. Outra coisa que eu acho que, uma outra história que eu acho super interessante é de uma Janot, da Janot que tem 35 anos e ela foi da carreira financeira durante 12 anos da carreira dela, mais, direto a 12 anos, eu não lembro exatamente agora. E aí, ela parou e falou assim, eu não quero isso, eu quero fazer alguma coisa que impacte o mundo, eu quero, e eu sei que a tecnologia vai fazer. Então, ela trocou a carreira financeira dela para iniciar os estudos na tecnologia. Hoje, ela faz gestão de tecnologia e informação e ela fala para a gente, eu me inscrevi em mais de 20 programas de estágio, porque como eu não tinha experiência, eu sabia que eu tinha que começar lá do início, né? Então, não adianta, mesmo que eu estou estudando tecnologia, eu não podia me, eu tinha 35 anos, eu não podia me candidatar para uma vaga já mais sênior. Então, ela se candidatou para essa vinte, a única que chamou ela presencialmente, que deu a oportunidade para ela participar foi a Oracle. Então, ela fala isso, sim, com muito orgulho e me dá um sentimento muito de conquista, sabe? Do que a gente estava buscando, a gente realmente conquistou, porque a gente pôde contar com a tecnologia para trazer essas pessoas aqui que se conectam com a gente. Bacana. Camila, tem um item aqui que eu acho que é interessante a gente entender. Quando a gente fala de custos, a gente não vai te perguntar quanto custa o Job Game, mas a estatística de redução de custos, qual que é o impacto que isso traz para a organização? Acho que é uma pergunta bastante pertinente para você nos ajudar aí. Sim, eu acredito que é bacana trazer cases reais, né? Eu tenho um super case com a XRT tesouraria, parceira a Oracle também. Eles são financeiros, né? De tesouraria, software de tesouraria, e eles levavam em média, os profissionais são muito consultores, então são, é um nível muito específico. E eles levavam em média 40 dias para fechar uma única posição, né? E com a Job Cam, eles fecharam em 7 dias, né? Publicou a VAP, compartilhou não somente na Job Cam, Mas nós somos o meio, né? Então todas as mídias convidou algumas pessoas e eles fecharam em 7 dias. Qual foi o pulo do gato aí? Ao invés de eles entrevistarem, ficarem recebendo o currículo, ligando para a pessoa, fazendo análise, vai para o bate-papo ao vivo, chama para a entrevista, faz prova, tudo isso, a gente já fez tudo. Então, ele publicou a vaga e na vaga desse que a gente já fez a prova técnica, porque quando, como o recrutador vai fazer a pergunta, vai estar guiar as respostas, né? Da pergunta, as palavras-chave. Então, nesse momento, já fez a prova técnica, foi ranqueado os perfis mais aderentes, assistiu o vídeo, compartilhou com o gestor, cinco vídeos, o gestor, quero SSEs, entrevistou três, tirou uma pessoa. Então, assim, tem outra empresa também no Rio de Janeiro, a Wilson Sons, eles fizeram, foi recorde, no caso deles, foi estágio, né? Mas foram sete dias também, então, acho que o tempo é o nosso maior aliado para impactar, ir lá para a ponta do lápis e falar, beleza, quanto eu eliminei de entrevistas desnecessárias, quanto de diversidade eu trouxe para cá, quanto de pessoas que possuem o pitch cultural que eu desejo, de uma forma mais acertiva, tá? Tem outros casos da People Strategy também, que fechou em dez dias, a própria hora, que eu achei que foi super rápido, eu fiquei em oito, foram oito países, o Galvão fez o anúncio num dia, aí na outra semana já divulgou na Job Cup, foram quatro dias recebendo um vídeo de seis mil vídeos, seis mil candidaturas, foi muito rápido, quando foi na outra semana já estava chamando acho que vocês levaram uns 20 dias, Tassi, ou menos, não foi? Foi, é nosso processo de recrutamento inteiro, desde a divulgação da vaga até o assessment, né, que a gente chamou eles aqui, durou um mês mais de uma semana, mas entre a divulgação e tudo. São outros países, imagina o volume, né, e levando em consideração, então é muito rápido, né, eu vi aqui, tem uma pessoa que perguntou se tem inscrições disponíveis para o Nordeste, a Jovem Khan, ela é global, né, pode ser usada em qualquer lugar, estou aí querendo voltar para o meu Nordeste, né, vocês perceberam que eu sou nordestina, não temos candidatos ainda porque precisamos das vagas, então uma vez que a gente tem essas vagas, a gente vai fazer a comunicação e trazer esses candidatos, então não temos uma base ainda, a gente nem foca em base de talentos, porque a gente prefere utilizar aí que vocês vão trazer esses talentos por meio das divulgações, óbvio, dentro da Jovem Khan também, porque a gente faz esse trabalho, então Rosinei, se você quiser testar, eu posso oferecer gratuitamente uns sete dias para você testar aí no Nordeste e a gente fazer um barulho bacana aí no meu estado. Legal, a gente vai indo aqui para uma última questão, até porque a gente está chegando perto do final do nosso tempo que a gente está previsto até as 12. Camila, um dos participantes perguntaram se você consegue integrar outros sistemas de mercado, de recrutamento e seleção ou se é uma plataforma independente, como é que, conta para a gente em um minutinho esse processo e só respondendo uma outra questão aqui, uma outra pessoa nos perguntou, deixa eu pegar aqui o nome dela, a Amanda, se depois a gente pode compartilhar essa apresentação da JobCamp. A JobCamp, ela pode ser integrada a qualquer ETS, a qualquer sistema, a nossa API é aberta, óbvio o ETS, o sistema precisa nos receber e óbvio que a gente precisa, prefere fazer uma integração com a HCM Recruiting, o ETS da Oracle, por vários motivos, é mais moderno, é muito mais legal, enfim, essa passaria que a gente já tem com a Oracle, é mais fácil a gente fazer esse processo, mas nós conseguimos integrar a API aberta, a gente consegue integrar com qualquer sistema, tá? E como uma plataforma de empregos, a gente consegue também fazer, começar a fazer um trabalho de divulgação de várias, onde for. Qual era a outra pergunta? Desculpa. Afirmação. Era só uma afirmação, se você for, a gente pode compartilhar a tua apresentação? Ah, posso, claro, eu vou compartilhar no Drive, porque ela tem umas animações, e aí depois eu passo pra você, Odair, ou então você me manda um e-mail das pessoas, eu mando mesmo pra todo mundo, eu mando alguns links interessantes, alguns links sobre viés inconsciente, tem um teste de Harvard, um inglês de Harvard, que é muito legal, e a gente, são vários testes sobre viés inconsciente, eu acho que é bacana também compartilhar, e contem com a gente, se vocês querem, a gente vai também fazendo várias palestras, ou seja, remoto, como webinar, ou presencial, gratuitas, claro, a gente vai até a empresa pra falar sobre o viés inconsciente, da importância das entrevistas cegas, e enfim, todo esse material vai ser compartilhado. Beleza, obrigado pela participação, Camila, Tatiane, obrigado a todos, espero que essa conversa tenha ajudado e trazido novos conhecimentos pra vocês, na área de RH, fiquem atentos a novos webinars, a gente vai estar promovendo uma sequência de webinars com startups, com empresas que trazem novos conceitos e podem ajudar o RH aí no sucesso e no dia a dia. Grande abraço a todos, obrigado, e um bom final de semana a todos. Boa tarde, pessoal, abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.